Recuperado de lesão, Tiepo volta ao time após quase um ano e três meses. Ele vai substituir o goleiro Kehler, que será poupado pela comissão técnica. Ele teve um trauma contra o Figueirense no segundo jogo, jogou no sacrifício contra o Marcílio. Nós optamos por preservá-lo. Entra o Tiepo, que já vem de um período de inatividade, mas também vem treinando muito bem. Além de Tiepo, quem retorna para o time é o zagueiro Laércio, após cumprir suspensão. Já a baixa no time do Oeste fica por conta do zagueiro Derlan, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo de ida. A goleada que a Chapecoense fez sobre o Marcílio Dias no último domingo, deixou o time do Oeste mais perto de garantir uma vaga na final do Campeonato Catarinense pela sexta vez consecutiva e seguir em busca do bicampeonato estadual. A equipe Alviverde pode perder por até três gols de diferença, que fica com a vaga. Mas nem por isso o time de Mozart entra em campo hoje relaxado. É uma vantagem, porém é simplesmente uma vantagem. Nós temos 90 minutos para consolidar realmente a nossa classificação. O Marcílio é uma equipe qualificada, foi um placar elástico, mas é uma equipe qualificada, muito bem treinada. Com certeza vai fazer o jogo deles. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Criou-se uma expectativa por causa desse primeiro jogo. Então, enfim, nós temos vários motivos para entrar muito ligado nesse jogo. E o principal deles é que vale a classificação para a final. Do outro lado, o Marcílio Dias tem uma missão difícil para garantir a vaga na final. Isso porque a equipe de Itajaí precisa vencer a Chapecoense por quatro gols de diferença. Resultado que o adversário do marinheiro não conhece há 12 anos. A última derrota da Chape pelo placar que o eliminaria na semifinal foi na final do Campeonato Catarinense em 2009, quando perdeu para o Havaí por 6x1 na prorrogação. Mas o marinheiro vai até Chapecó acreditando na classificação e com foco e entrega para representar as cores do clube. Nós precisamos fazer um grande jogo lá, buscar reverter uma situação que é muito complicada. Mas a equipe foi guerreira durante toda a competição. Os jogadores se doaram, se empenharam. Agora é levantar a cabeça e buscar fazer o nosso melhor. Para a partida que acontece hoje às 3h30 da tarde na Arena Condá, Teco vai poder contar com os jogadores Luiz Menezes e David Batista, que voltam a ficar à disposição depois de cumprir a suspensão no jogo de ida. Por outro lado, Gustavo Henrique desfalca o marinheiro por ter recebido o terceiro cartão amarelo.